Música Parlamento Nacional e Rússia proposta alteração Deputado Proponente Antônio de Sabe Nevidis Atetem Proposta alteração Deputado Proponente Antônio de Sabe Nevidis Atletem 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 Quase Rijunsanolo. Além de ne, proposta alteração com a batossosa motorizada para o Conselho Policiamento Comunitário, nebe apresenta-se bancada, pedela passa e especialidade, tamba maioria vota contra. Se proposta alteração, nebe discutir a quinta ne, e a de proposta rua magpaça, mais becê-lo que la passa roto, tamba maioria vota contra. Fátima Pereira, Elugayo, Gêmen.